E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kami, Kasi, Play E bem família, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de pequenos heróis Na nossa série de portal Key Knights Família, se vocês curtem essa série, é muito importante vocês deixarem um like logo no início do vídeo E se você não for inscrito no canal, se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo do canal São vídeos de Minecraft, Minecraft Pocket Edition, The Dinossauros, Ark Survivor e Volt E também portal Key Knights Então se inscreva pra não perder nenhum vídeo dessas séries muito loucas que está rolando no canal Família, depois que eu abri o portal, olha só o que aconteceu Tem monstros aqui perto da minha casa Não sei se vocês conseguem ver ali na frente, eu acho que sim, é lógico né Olha só, que coisa é essa? Olha só, cavaleiro Ai meu Deus, nossa, meu Deus, ele é forte família Querica, caraca, 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 caraca Meu Deus, nossa Filho de uma mãe Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, cadê? Elixir, Elixir, aqui Elixir sagrado Nossa, que bizarrice Que susto Tá, tem outros ali, ó Bom, eu acho que se eu conseguir matar algum deles, eu consigo evoluir antes de entrar no portal Bora lá tentar, então, matar algum deles Olha só, tá bem ali, ó Vem cá Toma, toma, toma Ai caraca, toma, toma, toma Ai caramba, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, não, 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 não Ai caramba, corre, 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 corre Ai caramba, corre, 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 corre Toma, Elixir, toma, Elixir, toma, Elixir Eu tô tomando, por que, por que não vai? Caramba, eu tô correndo Tô correndo Corre, 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 corre Corre, corre, filho da mãe Não tô conseguindo tomar Caramba Isso Ok, tomei, família Ele é forte Caracas, ferrou muito Deixa eu pular aqui Qual que eu tava batendo, era nesse? Tem dois agora Nossa Nossa, e agora? Bora lá Ai caramba, não era esse Não era esse Tá Tá, vamos tentar atacar ele sem parar Ah, veio outro Vem outro Corre, 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 corre Que bizarro Não, não Ok Ataca Agora pula Pula, desvia Matei um Ok Não, não matei não Matei, veio outro Vem outro Ai caramba Ai caramba Ai caramba Marca ele Marca, marca, marca Marca Isso, pula Bate, bate, bate Nossa, tem um monte ali Ai caramba O que ele tá fazendo? Ele se dividiu Você viu isso? Ai que filho da mãe Ele se dividiu Ele se dividiu Que filho da mãe Não, isso não vale O que ele tá fazendo? Ai caracas Toma lixir Ele não quer tomar Ai meu Deus Toma lixir Toma Tá rápido Ele tá rápido Ai caramba Pula Pula Isso Continua correndo Pula, pula, pula 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 Isso 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 Desvia Mata, mata, mata Agora Vem o dois Não Como assim? Como assim? Não Ah Vou morrer Vou morrer Caracas Não consigo tomar lixir Ai tomei Tomei Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Beleza Toma Ai caramba Isso Pula Desvia Desvia Pula pra cá Isso Pula Pula Isso Não, não, não Ai filho da mãe Beleza Matei Meu Deus do céu Nossa Que tenso agora foi Quase que eu faleço Mas não morri Eu não morri Ainda bem família Consegui vencer Ele Derrotei Boa Nossa Será que é por causa do portal Que eles estão vindo pra cá agora? Ferrou muito Dá Deixa eu ver aqui Se eu ganhei alguma coisa Nossa Não ganhei quase nada Olha só Nossa Ferrou muito Eu tenho que melhorar Meus equipamentos Pra isso Eu preciso de um metal Pra fazer um forge novo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos aproveitar Vamos tirar uma briguinha Pra mim evoluir um pouquinho Que eu tô precisando Caracas Isso Toma 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 Caramba Toma Toma Nossa Tô apanhando de uma gosma verde Agora é isso Vem Vai Vai gosminha Sai daqui Vai Deixa eu vir pra cá Ai tem outro ali Ah Não 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 Bora entrar no portal Família Bora tentar pegar o metal Bora lá Pro portal Tá ali na frente Olha só O cara já me viu Não Não me viu ainda Bora lá pro portal Eu só tenho um elixir aqui pra curar a nossa vida Mas Bora lá É hora de entrar no portal Meu Deus do céu Pra onde será que iremos? Junção Emponheiramento É isso? Estamos indo pra outro planeta Planeta ou ilha Não sei Pra onde nós iremos Mas Eu acho que aqui deve ter metal Espero que tenha pelo menos um pouquinho de metal Daquele cobre se eu não me engano Pra gente poder fazer outras coisas Melhorar os nossos equipamentos Bora Ok Estamos chegando Yeah Não chegou ainda Meu Deus Chega Tá chegando Aí Junção Emponheiramento Nível 2 Beleza Aqui tá de dia Hum Só posso ver que existe Algum Deixa eu ver Dá pra mim Aqui ferramentas Ah Armas Isso aqui Criar Vou criar outro Porque eu tô vendo que o meu tá quase se quebrando Minha espada também Beleza Olha só Encontramos aqui ó Minério Ótimo Olha aqui Olha que minério família Aqui ó Boa Eu acho que é esse aqui Minério Isso Cuidado Cuidado Tá Vamos pegar minério de cobre Que é importante pra nossa vida Caramba Boa família Conseguimos minério de cobre Agora só Ai Ai Escuta um barulho estranho Calma Calma Gueto Calma Pega essas coisas aqui Olha tem mais desse rubi aqui Rubi Bruto Flamejante Esse aqui deve ser pro mago A gente tem um mago também A gente pode estar utilizando ele Onde tem mais Eu quero mais cobre Por enquanto Olha tem mais ali ó Beleza Vamos minerar bastante cobre Ótimo Olha tem bastante aqui Vou pegar tudo Ok Eu acho que dá pra gente fazer uma espada de metal Pra ficar um pouquinho mais forte E talvez Uma armadura de metal também Pra gente não morrer tão rápido Rápido do jeito que estávamos morrendo Esse aqui também é É É Ok Vamos pegar aqui Beleza Pronto Olha tem esse aqui hein Vamos pegar Não sei o que serve Pra que serve Mas bora Vamos pegar Eu peguei ele Agave e semente de agave Esse aqui é o que Ahn Semente de cacto E água Nossa Eu não sei pra que serve a água Ok Mas vamos pegar Em breve nós iremos precisar Tenho certeza Beleza Vamos pegar mais água aqui Vamos pegar esse aqui também Caramba Tem bastante coisa aqui Eu não vou enfrentar nenhum monstro aqui Porque eu quero ficar um pouquinho mais forte Vocês podem ver que tem bastante coisinha aqui ó Pra gente estar fazendo Mas antes Vamos pegar aqui essas coisas aqui Logo no início Pegar é bastante Cobre É cobre É cobre Pegar esse aqui também Esse minerinho Tá demorando pra quebrar nossa picareta hein Até que ela dura bastante Tem mais aqui embaixo Deixa eu ver se tem mais cobre por aqui Onde tem mais Olha tem mais ali na frente Bora pegar Bora pegar Aqui embaixo tem alguma coisa Não Água Tem mais um pouquinho de cobre aqui Buenas Mais embaixo Caracas Boa Tô pegando muito Deixa eu ver aqui quantos eu peguei Ahn Olha só Treze Treze Será que é o suficiente Olha tem mais aqui Bora Então vamos pegar mais Tudo que a gente vê aqui embaixo A gente pega porque não tá aparecendo nada Nenhum monstro Tá tranquilo Então bora pegar bastante cobre Minerando um pouquinho Ok Boa Tá Tem mais aqui embaixo ó Vamos pegar Pessoa caindo um buraco Aí ferrou Ferrou muito Pronto Deixa eu ver onde tem mais Ó tem mais ali na frente Bora Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar esse aqui também Pronto Isso aqui Eu acho que acabou Não tem mais por aqui não Vou pegar cactos Mais cactos Vai vir água Ah tem ali ó Olha aqui Boa Surgiu mais um aqui Pronto Ok Acho que Será que eu tava mudando Se cair em cima do cactos Geralmente sim né Tem mais aqui em cima Olha tem um pássaro lá família Tá Deixa quieto o pássaro Deixa ele ir pra lá Deixa ele ir pra lá Olha só Parece uma águia Tá Deixa quieto Pula aqui Pega mais aqui E Hora de voltar pra casa Ah mano tem um bicho verde ali Tem um bicho verde Tá Vamos sair daqui Sai Corre 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 Deixa eu ver Pra cá Pula Pula aqui Eu acho que a gente tem que vir aqui Olha tem mais um ali ó Tá A ganância não me deixa embora Quando eu vejo isso Vem vem Me cobre Isso Tá Não vou ficar olhando muito não Se aparecer mais eu vou querer ir Pra mim Viajar Eu tenho que Aqui é a nossa casa Beleza Pronto Vamos embora pra nossa casa E agora Iremos craftar novos itens Finalmente temos cobre Yeah Tá Depois temos que consertar nossa casa Temos que fazer uma porta Pra proteger Caso estejamos em perigo Pra fechar a porta E ninguém entrar né Eu não sei se os monstros Destroem As casas de madeira Mas podemos fazer de pedra Sei lá Morro do escudeiro Voltamos pra casa Pronto Nossa casa Deixa eu ver onde ela é Ixi Não tá aparecendo um sinalzinho mais Caramba Eu preciso fazer uma trilha Pra minha casa Que eu sempre me perco Deixa eu ver Ah ali ó Encontrei Ok Ah nossa casa ali A nossa fazendinha Beleza Bora lá Bora Vou aproveitar No meio do caminho Posso ir pegando algumas coisas né Tipo Algodão Que é importante Madeira Yes Ok Mais madeirinha Tem um bichinho verde ali Ah um papagaio né De boinas De boinas Ah tem uma gosma Perto da nossa casa Vermelha Não laranja Ai filha da mãe Filha da mãe Não 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 Tô mais fortinho agora hein Não tão forte Mas tão pouquinho Bora pega pega Ai gosminha maldita Morre Filha da mãe Toma Ai Nossa desviou Filha da mãe Desviou do meu ataque Beleza Vou voltar aqui pra casa E agora Yeah Chegamos em casa Tá Deixa eu vir aqui Eu quero fazer Deixa eu ver Eu quero fazer Uma bigorna Nossa Usa 10 Pra fazer uma bigorna Meu Deus do céu Quantos que eu tenho Eu tenho 25 Jesus Christ Agora ferrou muito Faço ou não faço Vou fazer uma bigorna Que eu acho que dá pra fazer Melhores itens Tem um fornalho aqui Não Quero bigorna Criar Beleza Vamos ver se a gente consegue melhorar Os nossos itens nessa bigorna Pronto Deixa eu ver onde eu posso estar colocando ela E aqui Vou colocar uma tocha aqui Tô achando que tá escuro aqui Colocar uma tochinha bem aqui Isso Boa Ficou bom É ficou um pouquinho mais claro Porque eu quero tirar essa daqui Daqui Porque eu acho que eu vou colocar Aqui o nosso A nossa bigorna Na verdade Vou ter que colocar ela um pouquinho mais pra cima Porque agora ficou muito escuro Vou colocar bem aqui Boa Agora Bigorninha Será que ela cabe aqui? Opa Cabe É Temos a nossa bigorna aqui Deixa eu ver aqui O que dá pra fazer na nossa bigorna agora Armamento Olha só Dá pra fazer uma espada de Longo de cobre Espada longa de cobre Clava de cobre Martelo reforçado Machado de cobre Machado arremessável Só que tem um porém aqui Família Tem mais coisa que dá pra fazer? Eu acho que não né É só na parte Ah armadura Deixa eu ver a armadura Olha isso aqui Requer nível 3 Tá eu tenho que Anel Protetor da natureza Dá pra me encaixar um anel aqui Só que pra isso Eu preciso refinar Deixa eu ver Eu preciso refinar o nosso Cobre Como é que eu refino o nosso cobre? Aqui Ah eu preciso de carvão Agora eu não faço a mínima ideia De onde eu iria conseguir carvão Mas no próximo episódio Iremos descobrir Aonde tem carvão nessa bagaça Pra gente poder É Transformar É Transformar Transformar o nosso cobre Em minério Em uma barra de minério de cobre Pra gente poder tá fazendo os nossos itens E reforçando E também criando uma armadura Bem mais forte Família Espero que vocês estejam curtindo essa série Não esquece de deixar um like Que é muito importante E se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra não perder Mais nenhum vídeo Um abraço Um beijo no coração Até o próximo vídeo Fui 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 Fui